Bom, então hoje vamos estar fazendo uma comparação sobre o circuito equivalente do transformador do motor de indução trifásica. Eu já tinha falado um pouco sobre isso nas primeiras aulas, mas vamos falar um pouco mais agora nessa aula aqui. Então, no transformador, a gente tem uma indutância e a reactância de magnetização vão ser maiores do que no indutor. Então, lembra lá que o circuito elétrico equivalente era o mesmo, eu tenho um RC, eu tenho um XM, igualzinho, né, do transformador. Só que no transformador, tá, a indutância própria do enrolamento ou a reactância da incorrente alternada que eu vou ter, né, em decorrência dessa indutância que eu tenho, elas são maiores, tá, geralmente bem maiores. Se tu olhar o valor de XM lá do transformador, ele vai ser bem maior do que do motor de indução, tá, porque no motor de indução eu tenho entreferro, tá, eu tenho dois entreferros ali pro fluxo completar o ciclo, né, do circuito magnético ali. Ele passa uma vez pelo entreferro, aí chega no rotor, depois atravessa novamente o entreferro e volta, né. E então, com dois entreferros ali, a relutância magnética, né, do caminho que o fluxo percorre no motor de indução ela vai ser maior, né. No transformador eu não tenho gap, né. Geralmente no transformador ele não é cumprido com gap, né. Tem o enrolamento primário e secundário acoplado magneticamente através do núcleo, né, do material carro magnético. Então, por essa questão ali tu vai ter uma indutância muito maior, tá, no transformador e consequentemente um XM maior do que no motor de indução, tá. Justamente por essa peculiaridade aqui, né, do entreferro no circuito magnético do motor de indução. Só que, tá, como a relutância, eu tenho a relutância no motor de indução, eu tenho a relutância dor entreferro e tenho a relutância dor do material carro magnético, né. Só que, lembra que lá no transformador, pra quem assistiu lá os videoaulas que eu botei lá, a corrente de magnetização no transformador ela não era sinoidal. Justamente porque nessa curva aqui, né, onde eu tinha B aqui, por H, o material meio que saturava um pouco, né, a permeabilidade dele variava. Aí como a permeabilidade não era uma constante, a corrente de magnetização no transformador ela não era constante, né, ela variava, não era sinoidal, muito embora a tensão aplicada fosse sinoidal, né. E só que no motor de indução, como a relutância, né, dominante é do entreferro e a relutância do entreferro tem uma permeabilidade constante, que é a permeabilidade do ar, então eu vou ter a possibilidade de ter uma corrente elétrica, né, muito mais parecida com a senoide, né, no motor de indução do que no transformador, tá. Isso aí a gente pode ver fazendo o ensaio a vazio, tá, do motor lá, sem carga, onde praticamente toda a corrente consumida é a corrente de, de, a corrente de magnetização do motor, e a gente pode ver ali que a corrente é, sim, praticamente uma senoide, né, só fazer esse ensaio ali sem carga ali e medir a corrente ali, que vocês vão estar vendo isso daí, tá. Então, corrente no motor de indução é praticamente sinoidal, né. O fluxo, tá, no entreferro do motor de indução, tá, ele é resultante das forças magnetomotrizes combinadas do rotor e do estator, porque eu vou ter corrente tanto no rotor e no estator, logo eu vou ter força magnetomotriz, eu vou ter fluxo sendo produzido por esses dois caras aqui, né, no motor. Assim como eu achei no transformador. Isso daí, como a gente viu lá, né, na aula de transformadores, lá onde eu falei sobre o circuito magnético do transformador, no transformador a gente tem uma ação combinada, né, no núcleo ali, onde o fluxo é sempre constante, é definido pela corrente de excitação, e a gente tem aqui a mesma coisa no motor de indução, né. O que tiver ali de fluxo líquido ali passando vai ser sempre o resultado ali da combinação ali, né, da força magnetomotriz que eu vou ter no rotor e no estator. Então, percebam aqui, né, que pra mim gerar ali o mesmo fluxo ali no circuito magnético do transformador e do motor de indução, eu preciso de uma força magnetomotriz aqui maior, tá, no motor de indução. Justamente porque, como eu falei lá, né, por causa do entreferro, né, dos dois entreferros, a relutância maior aqui no caso do motor de indução, então eu vou precisar de uma força magnetomotriz maior, né, pra gerar o mesmo fluxo que eu teria no circuito de um transformador, né. Então, isso tá bem refletido aqui, né, nesse, nessas barrinhas laranjas aqui que eu coloquei, né, o mesmo fluxo, só que a força magnetomotriz aqui do motor de indução é maior do que o transformador, né. Você vê que a permeabilidade do caminho magnético aqui do transformador, ela é maior, né, porque a curva é mais inclinada, né. Isso aqui, justamente, pela questão de existirem dois entreferros no circuito, né, do motor, por isso que a curva é menos inclinada aqui. Aqui só um exercício rápido, tá, se eu, por exemplo, variar, né, a partir da condição é vazio aqui, porque o motor é vazio, tá, aí eu começo a aumentar a carga, né, subir aqui a carga, o que vai acontecendo com a velocidade no eixo, né, então a velocidade no eixo, se eu vou subindo aqui, ela vai diminuir, tá, porque pra lá, nesse sentido, a velocidade diminui, eu tô subindo a carga, então a velocidade diminui, o escorregamento aumenta, né, porque ele é proporcional à diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do eixo, então ele, se eu tô me distanciando mais da velocidade síncrona, eu tô aumentando o escorregamento. A tensão induzida no rotor vai aumentando conforme eu vou subindo aqui, tá, até esse ponto aqui, né, é claro. Frequência e reatância, né, de dispersão do rotor também vão aumentando quando eu vou subindo aqui. A corrente de rotor também vai aumentar até esse ponto aqui, a gente já explicou isso aí na aula de, né, da curva, ali, só sobre a curva, e a velocidade síncrona não varia, né, ela é uma constante aqui, ela fica, mas, enfim, é um exercício rápido aí só pra ver tudo que acontece aqui, né, as principais mudanças aqui que ocorrem com as grandezas físicas aqui do motor quando eu tô variando a carga, né. Fluxo de dispersão, tá, por que que existe aquelas reatâncias de dispersão lá em série com a barra? Justamente por causa disso daqui, né, uma parte do fluxo se dispersa em vez de seguir certinho o circuito magnético aqui, né, aqui eu tenho um estator, tá, a face do estator, onde eu vou ter, né, na face aqui do estator eu vou ter aquele campo síncrona, né, girando na velocidade síncrona aqui, e aqui eu tenho o rotor aqui com essas ranhuras onde vão encaixadas as barras, né, então se eu tiver uma barra aqui que tá mais próxima do estator aqui, tá, aqui eu tenho uma barra mais afastada, tá mais na parte de baixo da ranhura, aqui tá mais na parte de cima, né, então para uma corrente aqui que circula na parte superior aqui da barra, né, ou seja, aqui em cima, o fluxo tá forte, vai estar fortemente concatenado com o estator e a inutância de dispersão vai ser pequena, quanto mais próximo do estator tá a barra, menor vai ser a dispersão, portanto menor a reatância de dispersão, né, e existem, tá, rotores ali de gaiola de esquilo com dupla gaiola de esquilo, né, ou seja, eu tenho barras em cima e barras embaixo, né, nos dois, tá, é, chama rotor com dupla, dupla gaiola de esquilo, né, então percebam aqui, tá, na parte inferior da barra, tá, eu tenho a maior reatância de dispersão, a maior inutância de dispersão aqui no caso, né, e o mesmo AR para todos os casos aqui, né, quando eu tô mais perto da barra do estator aqui, né, a barra tá mais perto, nesse caso aqui eu vou ter uma dispersão menor, então, né, é isso que esse desenho aqui tá querendo me dizer, e aqui o anel deslizante aqui, que estaria unindo aqui, né, essas barras aqui. Aqui tá só a faixa de operações aqui do motor, tá, como eu falei lá nos primeiros vídeos, o motor pode operar como gerador também, se tu forçar com o auxílio de uma máquina primária, tu forçar a velocidade do eixo do motor a ser maior do que a velocidade do campo magnético girante, né, que é a velocidade síncrona, eu começo a vir pra essa região aqui e a máquina vai atuar como gerador, tá, e não mais como motor. Então, basicamente, é isso aqui que, né, que vai acontecer, né, eu venho pra essa região aqui quando eu operar como gerador. E essa curva aqui é a curva que a gente já viu várias vezes aqui, né, a curva da região como motor aqui. E pra finalizar aqui, então, tá, um slide aqui com todas as principais fórmulas aqui que a gente viu nessas sete, seis, sete aulas ali que a gente teve, tá. Então, é isso daí, valeu.